Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente, né? Hoje eu quero falar deste livro aqui, Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda. Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre livros e comentários de livros que contribuíram para a sociologia e antropologia brasileira, Sérgio Buarque de Holanda é historiador, conhecido pela sua obra lançada em 1936, Raízes do Brasil, ele é o pai do Chico Buarque, vocês conhecem o músico Chico Buarque, né? E o Sérgio Buarque de Holanda fez vários trabalhos interessantes, um deles inclusive se chama Monções, que é sobre o pioneirismo paulista, das bandeiras, entradas e bandeiras, enfim, logo no início da colonização. Mas nesse livro aqui ele vai falar sobre a questão edênica. O que é a questão edênica? Edênica vem de Éden, de Paraíso, né? Essa ideia de Paraíso, ela está desde mais ou menos no século IV, por parte do Lactâncio, mas também, principalmente, do Isidoro de Sevilha. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a partir do século IV, se tinha a ideia de que poderia haver um Paraíso na Terra. A ideia do Paraíso, do Éden, ela está após a vida, né? Quando você morre, você alcança o Paraíso. E na Terra é sendo impossível ter esse Paraíso, porque Adão e a Eva, né? A Eva que pegou o fruto proibido, condenou o ser humano a viver num lugar que foram expulsos do Paraíso. Então, o plano terrestre, ele não é... É impossível você ter uma condição paradisíaca no plano terrestre, né? Mas essa ideia foi muito cultuada na Idade Média, né? E ela perpassa um pouco a Idade Moderna, principalmente nos grandes descobrimentos, né? Você pega, por exemplo, quando o Colombo chega em 12 de outubro de 1492, na ilha de Guaranani, né? Que foi batizada como San Salvador, na América Central, no Caribe, atual Bahama, se eu não estou enganado. Ele descreve todas aquelas ilhas que eles percorreram, Cuba, Haiti, Jamaica, né? Tem uma descrição, inclusive, nesse livro aqui, falando muito desse Paraíso. Eu vou até ler pra vocês uma descrição que ele faz, falando desse suposto Paraíso, que seria a América que ele encontrou, né? Por exemplo, O gentil de Cuba é assim ouvir um povo de amor e sem codícia e convencível para toda coisa, que certifico a vossas altezas que no mundo creio que não há melhor gente nem melhor terra. Eles amam a seus próximos como a si mesmos e têm uma habla a mais dulce do mundo e mansa e sempre com risa. Então, eles falam que os gentios, que seriam os indígenas, andam nus como suas mães o pariram, têm uma fala doce, mansa e amam o seu próximo como eles mesmos. Então, é basicamente uma descrição bíblica, né? Do homem no seu estado de natureza como sendo algo perfeito, algo paradisíaco. Mas o que ele esqueceu de comentar, e mais pra frente a gente vai saber, é que existia antropofagia, existia guerras, existiam os maias, os aztecas, os incas, impérios, escravidão. O homem no seu estado de natureza não necessariamente seria esse paraíso todo, né? O Américo Vespútil, depois do Colômbio, esteve no Brasil, né? Inclusive, e ele vai falar muito de uma ideia que eles chamavam de terra sem males. Essas terras sem males seriam uma terra perfeita, né? Onde não existiriam males nem nada disso. E isso, inclusive, inspirou o Thomas Morris a escrever aquele livro famoso, A Utopia, que ele descreve uma ilha, que seria uma ilha paradisíaca, muito inspirada no relato do Américo Vespútil, né? Mas nesse processo, é mais os espanhóis que vão ter esses mitos, esses grandes mitos sobre a colonização da América. Porque os portugueses, eles eram muito pragmáticos e muito céticos. E aí, o Sérgio Buarque de Holanda vai falar nesse livro, que os portugueses, por terem sido pioneiros marítimos, quando a Espanha chega à América, eles já tinham feito as feitorias na costa da África, Vasco da Gama já tinha contornado a África, eles já tinham rotas para o Oriente. Então, não era muito que uma novidade para eles as navegações, diferente para os espanhóis. Então, eles já chegaram mais pragmáticos e mais realistas no Brasil. E o Brasil vai ser marcado, então, por um país onde não se tem uma espécie de planejamento, de povoamento, suas cidades não foram planejadas. Você pega, por exemplo, as cidades espanholas, sempre foram construídas no alto, que era para fincar raízes mesmo. E você não tinha isso no caso dos portugueses. E também por conta da Renascença. A Renascença foi aquele movimento humanista contra a ecolástica da Idade Média. A escolástica da Idade Média. E a escolástica ainda era muito presente na Espanha, no pensamento espanhol. Que vai favorecer os grandes mitos. O mito do El Dourado, de cidades douradas, cheias de cobertas de ouro. O mito da fonte da juventude, o Ponce de Leon, na Flórida, que foi aquele conquistador que foi atrás da fonte da juventude. Então a gente percebe que as lendas e os mitos da América descrita como aquele paraíso era mais por parte dos espanhóis. E também dos ingleses. Os ingleses, o povoamento dos Estados Unidos, inicialmente das 13 colônias da costa leste, ela se deu como uma espécie de travessia em busca da sua Canaã, aquela cidade sagrada, terra sagrada para os judeus. Porque eles eram puritanos, calvinistas, que foram expulsos da Inglaterra por professar a sua fé. E encontraram na América o lugar de liberdade de poder professar a sua fé. Mas diferente da América Espanhola, que era o El Dourado e tudo isso, para eles era a agricultura. Então as terras férteis na América do Norte seria o indício dessa terra prometida. E desde o início da colonização dos Estados Unidos, a ideia é de se marchar para o Oeste, que vai acontecer depois da Guerra Civil, no século XIX, com a conquista do Oeste. Mas todo esse paraíso, que seria o paraíso terreno da América, ele se desfez com a Guerra Civil Americana, do século XIX, da Guerra de Secessão. Então isso vem a provar que não existe um paraíso, uma terra paradisíaca terrena, e nem mesmo depositar toda a fé no movimento político. A fé na política, não na religião, mas na política, ela também promove a barbárie. A política como fé, a política como religião, ela também é impossível produzir uma situação paradisíaca, que era o que esses pioneiros buscavam, pelo menos no início da colonização da América. E no Brasil isso não vai acontecer. É tudo provisório. No Brasil tem o nomadismo, a questão da mobilidade, que até eles pegaram nos tupis isso daí, mas os bandeirantes, os paulistas principalmente, não era nada feito para ficar. Era tudo provisório. Isso vai marcar muito a nossa tipo de colonização. Vai ser uma colonização não planejada. Tudo foi por acaso. A mineração e o ouro das Minas Gerais foi uma descoberta por acaso. A plantação de café, o cultivo do café foi pela sorte, pelo acaso também, não foi nada planejado como no restante dos demais países do continente americano, seja da América do Norte, Central ou do Sul. Então essa ideia de terras férteis para os norte-americanos vai estar muito presente também até nos poemas e nos escritos do Ralph Waldo Emerson, o movimento transcendentalista da literatura norte-americana está mais ou menos presente nisso. E um sujeito chamado Walter Ratternal, ele falava que a América não tinha alma. E aí então se inicia uma espécie de disputa de narrativas entre o Velho Mundo e o Novo Mundo. Uma coisa que está muito presente no Novo Mundo também é o fato deles sempre descreverem como o clima perfeito, nem tão quente e nem tão frio. E aí eu lembro até do meu pai, com a sua visão de estrangeiro, sobre até o nosso clima aqui em São Paulo, que é o clima perfeito, não é o clima dos extremos. Então sempre tentando atribuir à América essa questão paradisíaca, essa questão naturalista, uma questão natural, da sua própria condição natural já ser algo avantajado, alguma coisa assim. Bom, o Sérgio Bartholanda vai falar também no Raiz do Brasil, não nesse livro aqui do Visão do Paraíso, mas no Raiz do Brasil, a diferença entre o português e o espanhol. O português seria mais o semeador, era o gosto pela aventura, era o gosto pelo desconhecido, não deixar raízes, não fincar raízes, nem deixar nada. E o espanhol seria o ladrilhador, ladrilhos, vem de tijolos, que seria aquele que edificou alguma coisa. Então eles edificaram cidades, eles tinham um planejamento, então você pega até a primeira cidade na América, Santo Domingo, o Colombo pegou os planos arquitetônicos do Leonardo da Vinci. Naquele filme lá, o 1492, A Conquista do Paraíso, você tem muito essa ideia, até o arranjo que o diretor Hitler Scott usou para quando a neblina sai e aparece a América, eles chegam, toda aquela ideia de construção do paraíso mesmo. Então é muito diferente do português, por exemplo, que não tinham suas cidades planejadas. As nossas cidades aqui no Brasil planejadas, acho que é Palmas, em Tocantins, Brasília, mas são cidades muito recentes, né? As cidades mais antigas, elas não tinham planejamento nenhum, diferente da América Espanhola. Onde você pega até Buenos Aires e Santiago, você tem as avenidas principais que ligam o aeroporto, a no EVD Julio, né, da Argentina, que liga o aeroporto com o centro, coisas que nós não temos no Brasil, né? Bom, então é isso. E essa ideia de paraíso, ela vai ser muito culminada também na pouca mítica que os portugueses tinham, que seria a ideia do São Tomé. O São Tomé seria os cristãos do Oriente, né? Aí seria aquele São Tomé, uma fé professada na Índia, né? Na Índia, no Ceilão, em Goa, né? Naqueles lugares, naquelas colônias, ex-colônias portuguesas na Índia, né? Então, o próprio padre Anchieta, José de Anchieta, falava que tinha narrativas explicando da luta dos jesuítas e dos católicos contra os calvinistas. Então, a ideia de Brasil vai ser uma ideia de Brasil católico contra as invasões holandesas, que vai acontecer depois. Então, pouco de mítica a gente tinha. O que a gente pode falar é do sebastianismo, né? O rei Dom Sebastião desapareceu lutando no norte da África e, por conta disso, se teve a União Ibérica, né? O Felipe II incorporou a corte portuguesa e aí os portugueses esperavam a volta do Dom Sebastião, que, na verdade, não morreu. Ele desapareceu no norte da África. E isso vai culminar, então, algumas festividades, alguns mitos brasileiros, né? Diferente desse mito inicial do sebastianismo, você teve canudos, né? Mas não era a ideia de alguém que vinha, que voltava, né? É um messianismo diferente. É uma... Enfim, não é a mesma coisa. Mas aí, o que acontece é isso. O Brasil, então, não tem... Foi carente de mitos, carente de míticas. E isso explica até a forma de comportamento até que a gente tem com os nossos ídolos. O Pelé não é Deus, é rei. Diferente do Maradona, na Argentina, que é Deus, né? Por mais que se tenha o messianismo do pai dos pobres, do Getúlio Vargas, ninguém tem o busto do Getúlio Vargas numa igreja e faz peregrinação pra ir até lá. Diferente do Perón, na Argentina, que tem um busto numa catedral onde as pessoas vão oferecer dinheiro e flores, né? Ninguém vai no túmulo do Vargas levar flores. Embora a gente tenha a ideia do Vargas como messiânica também. Então, é muito diferente, né? A questão do mito pra América Espanhola com a questão do brasileiro. Na própria Venezuela, os políticos populistas ali, depois o Hugo Chávez, o Maduro, né? O próprio Bolívar, a figura do Bolívar. Então, é muito diferente. O Brasil é um país marcado por falta de heróis, né? Que a gente teve que forjar os nossos heróis como Tiradentes e tudo mais porque a gente não tinha essa mesma história dos nossos países vizinhos, né? Hoje se tem a ideia do mito, né? Na política, até pelo Bolsonaro e tal, mas eu acredito que é algo muito passageiro e muito isolado. Não dá pra comparar com a figura do mito e dos mitos, né? Que culminaram as narrativas de heróis e de Eldorados e tudo mais que nós temos aqui nos nossos países vizinhos da América Hispânica, né? Então, ele vai falar até mesmo que talvez o fruto proibido da Eva não fosse a maçã que é aquela representação da maçã pro velho mundo, né? Que é uma fruta que dá nas latitudes altas, né? Seria talvez o maracujá, né? O maracujá que talvez fosse... Ela é da família da granada, né? Granadilla, chama em espanhol essa fruta, granadilla. E a granada seria a nossa romã, né? Mas o maracujá, então, seria talvez o fruto proibido de fato, né? Então, quantas essas narrativas da América, né? Dizendo isso. Mas os portugueses eram realistas e céticos, né? Não tinha justamente esse tipo de coisa aqui no Brasil, né? Bom, aí o que vai gerar de tudo isso, né? Ele fala também no livro Raízes do Brasil mas, de certa forma, ele cita mais ou menos por cima nesse livro Visão do Paraíso a ideia do homem cordial. O homem cordial vem de coração, né? Não é necessariamente de bondade que é uma espécie de relação de hipocrisia vamos dizer assim que todos os brasileiros têm, né? Onde eles mascaram instituições da cultura que são muito claras em vários países O racismo, por exemplo é um deles No momento que você está ali numa imbricação do público com o privado na esfera pública você não tem uma divisão clara do que seria público e privado e nesses locais então você tem uma espécie de comportamento que mascara Lógico que nós não tivemos um apartheid igual na África do Sul e nem uma lei de segregação igual nos Estados Unidos Por isso que é muito difícil identificar o racismo no Brasil embora ele exista O Brasil é um país que tem elevadores sociais até hoje quarto de empregada nos apartamentos e tudo mais Mas embora você tenha tudo isso você tenha a ideia de um mito de uma democracia racial que não existe E muito disso se dá pelo homem cordial O homem cordial ele ama demais e odeia demais Ele é movido pelas suas emoções Embora a gente não tenha tido essa questão da mítica no Brasil do mito a gente foi totalmente conduzido pelas nossas emoções O brasileiro é muito passional muito emocional e tem essa grande dificuldade de identificar aquilo que seria público e aquilo que seria privado E isso é uma ideia que está presente aqui no livro do Visão do Paraíso também Então é isso Enquanto a gente enxergar a América como essa visão paradisíaca tentando como se uma condição natural dela pudesse justamente se sobrepor às ações do homem administrativas e políticas a gente sempre vai atribuir ao natural como sendo a solução dos problemas e negligenciar a ação humana de políticas e até políticas públicas na melhoria dos países sempre dizendo que nós temos uma condição pródiga natural que só por isso já basta e por conta disso isso resolveria os problemas e a gente negligenciaria as ações políticas de fato Então você tem aquela noção de terra incógnita terra incógnita terra incógnita desconhecida que era muito difundida até na Universidade Salamanca nesse processo do início da colonização da América Bom aí você tem também no Brasil as descrições do padre Antônio Vieira o quinto império ou a noção de quarta humanidade e quinto império o Antônio Vieira sim de certa forma ele traz um pouco dessa mítica dizendo que os gentios brasileiros os indígenas brasileiros ou o povo que habitava aqui pudesse ser descendente dos antigos hebreus antigos que está na Bíblia justamente e existem versões bíblicas hoje até que tentam trazer uma espécie de conexão da América pré-colombiana com aquilo que está na Bíblia da mesma forma que eles falam que alguns povos negros também são aqueles povos condenados a desgraça e a barbárie que está na Bíblia enfim é uma versão até preconceituosa é racista mas é a tentativa de trazer com o discurso bíblico adequar ele ao mundo desconhecido porque na época de Jesus não se conhecia a América e nem a África subsaariana então são lugares mais recentes aos olhos pelo menos do eurocentrismo europeu então é uma tentativa de trazer esses lugares para dentro da narrativa bíblica e o padre Antônio Vieira fez isso com a ideia de quinto império tinha o império assílio o império romano o império persa e o quinto império seria esse império do Brasil as ideias do império português também vamos dizer assim as ideias do padre Antônio Vieira que foi muito famoso e no lado dos espanhóis você tinha o padre Bartolomé de las Caças que foi um dos que mais contribuiu para a leyenda negra da inquisição espanhola da forma com que os espanhóis trataram os indígenas que é aquela ideia clichê cultuada pela leyenda negra mas ele vai ser um daqueles que vai descrever com grande entusiasmo esse novo continente deixando ele num patamar pródigo das coisas que funcionam e das coisas naturais na questão natural e aí você vai ter toda uma mítica também de poções elixirs mágicos e fontes da juventude tudo isso que eu já mencionei que vai habitar a imaginação do europeu e a imaginação do europeu de certa forma até hoje ou até pelo menos recentemente quando meu pai veio ao Brasil saiu da Espanha e emigrou para o Brasil está muito presente também nessa visão do europeu a questão pelo menos a questão natural a questão da natureza brasileira e tudo e essas narrativas também de certa forma de que a sua condição natural de natureza pródiga ela resolveria todos os problemas e por conta disso a gente acaba até negligenciando a política e depositando toda a fé numa condição natural que seria inerente aos países das terras temperadas aos países tropicais dos trópicos e tudo mais então é isso essa ideia do padre Antônio Vieira também dizendo que seriam as tribos perdidas de Israel que estariam aqui na América coincide muito com a ideia de que os fenícios talvez estiveram aqui na América antes mesmo até do período cabralino do cabral e aí eu brincando com essa ideia por conta das inscrições da pedra da gávea que tem no Rio de Janeiro que dizem que são inscrições fenícias eu escrevi esse livro Donoso Bueno e o Segredo dos Caraíbas que é de uma trilogia de aventuras que se passa no Brasil e aí eu mesclei esse mito dos fenícios no Brasil com a ideia do Ceridó do Chovenágua a ideia das tribos perdidas semíticas semitas no Brasil e aí você tem aquele documento 512 se não me engano um documento que os bandeirantes tinham emitido de uma cidade perdida persa ou fenícia não me lembro no Brasil então são todas lendas assim que eu gosto de brincar nas minhas literaturas fantásticas na minha literatura de ficção mas é claro não dá pra você tomar como um documento histórico realista e verdadeiro mesmo e é isso então a gente do alto do nosso ceticismo e pragmatismo evitamos os mitos mas temos sim também uma questão messiânica de depositar todas as esperanças em líderes que assim como Dom Sebastião vem do horizonte viriam sanar e resolver todos os nossos problemas muito embora a gente não chegue a exagerar como os argentinos ou outros hispânicos até aquela brincadeira pra você pedir pra um argentino se suicidar é só você falar pra ele se jogar do alto do seu ego o ego dele é tão alto que se você jogar do alto do ego dele ele morre uma brincadeira que se faz mas realmente mostra as diferentes visões do paraíso pra esses povos tá certo muito obrigado curta se inscreva compartilhe deixa aqui o like e também o seu comentário sobre o Brasil e a visão do paraíso que seria a América para o velho mundo muito obrigado grande abraço do paraíso